Olá, ele é do Facebook, sim, eu quero falar com o Sr. Mark Zuckerberg, sim, Mark Zuckerberg. Diga-lhe que ele é do Portugal, sim, Sr. Guilherme Leite, William Milk. A Saleia TV faz 15 anos com quase 250 mil seguidores no conjunto das redes sociais. Mas só no Facebook já temos mais de 200 mil. E não temos milhões porque tivemos aqui um desentendimentozinho com o Marquitos. O Marquitos, o Mark Zuckerberg do Facebook, o Marquitos. Ah, pois, o que a Saleia TV é que tu cá-te lá. Ah, a gente cá ia lá. Exatamente. Mas aqui há uns tempos desentendemos-nos. Foi neste telefonema. Até gravei, ó. Of course. I wait a moment. Of course. Thank you very much. Thank you very much. Olha, também põe a música no telefone para a gente esperar. Ah... Mas tu não é que o Facebook tem música do Tone Carreira? Ah, é o Tone Carreira, mas está um espanhol a cantar, hein? Querem ver que já há espanhóis a imitar o Tone Carreira? It's... It's... Yes? Yes? What? Listen to me. Listen to me. Tell Mr. Mark... It's... That is... Guilherme White from Saloia TV. TV. Yes? I wait. Teve que ser. Eu não gosto de dizer essas coisas, mas pronto, rapazola. Nem 30 anos tem, ok? Já. Mark! Zucker! Rodrigo! Foi logo. Ah, não. Saloia TV. Yes! How's the family? And the little one? The little one? Oh, is the... They cry in the night. Oh, não. Oh, não. Listen, Mark. Can you turn on the... Facebook translator? O translator? Yes. Turn on. Plick. Yes. Vai ligar o tradutor automático do Facebook, que é para eu não ter que estar a falar inglês. Pó, malta toda a perceber. Sim. Yes. Sim, já. Já está a dar. Pronto. Olha lá, oh, Zucker. Pá, tu podias fazer aqui um favorito, pá, aqui ao teu amigalhaço, pá. Sim. Não, não é nada de especial, pá. Não, 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 não. É pá, é assim, eu estive aqui a ver. E a Saloia TV, neste momento, são 5 e 9 da tarde, 14 de setembro. E a Saloia TV está com 61 mil 944 seguidores. 62 mil seguidores, pronto. É pá, oh, oh, Mark. Oh, Zucker. Fazias um favor e punhas aí mais 3 zeros nisso, pá. Para a gente ficar com 62 milhões de seguidores. Hã? Oh, 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 Mark, então, mas 3 zeros, pá. Depois, se alguém disser só alguma coisa, dizias que era um lapso. Não há nada de problema com a polícia, pá. Oh, 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 pá, tu tens cada uma. A tua polícia anda lá a fiscalizar essas... Olha, temos aqui o caso de um gajo, que é presidente da Câmara, aqui em Sintra. Declarou ao Tribunal Constitucional 5.600 euros numa conta. E, afinal, eram 5 milhões e 600 mil. Estás a ver? Um erro de 3 zeros. Ninguém fez nada. Mas isso não é sério? Tu não me digas a sério? É pá. Aí na América isso era um problema. Olha aqui, não. Estou a zeros. Alguém vai ligar a zeros, pá. Não, não. Oh, zúca, dá o alugetino, pá. Hã? Não pode ser. É pá, vocês andem longe com isso, andem. Por isso é que são um país que são. Não, não, não. Não, não. Longe de mim. Estar a criticar a América? Não, não. Aí aí se dava bronca. Pois aqui não dá. Bronca nenhuma. Aqui um gajo engana-se e pronto. Está a andar. É pá, dá-me no jeito, pá. Faz ó. Olha. Desligou-me. E diz para eu não lhe voltar a ligar. E a falar 3 zeros. Porque ele não fala com o Algarabões. Há malta com a malfeiteu. E depois tem a maneira. Pá, aqui corrupção, não. E o Facebook, nada, nada. Não é mesmo nada, nada a essas coisas. De andar a influenciar eleições e coisas assim. Nada. Pronto. Malfeiteu. Este rapaz, que é um rapaz jeitoso. Tem ideias e tudo. Mas tem estes maus feitios. É um dia longe assim, é onde? Há há. Cinco. Dez. Quinze. Quinze anos. Salveia TV.